Caras e caros camaradas, o nosso Presidente da Câmara, Manuel Machado, anunciou que realmente estávamos todos aqui para ouvir o António Costa, é o meu caso, e portanto prometo-vos que vou ser muito breve, mas como o Carlos César disse que era das poucas oportunidades em que me podia tratar por camarada, publicamente, eu queria tratar o Carlos César por Sr. Presidente do Partido Socialista, Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista, caro amigo António Costa, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, caro amigo António César, caro Manuel Machado, grande Presidente e amigo há muitos anos da Câmara Municipal de Coimbra, Sr. Presidente da Federação do PS de Coimbra, Sras. e Srs. Deputados, caras e caros camaradas, minhas senhoras e meus senhores, eu queria-vos dizer que vim do Porto de uma cerimónia oficial da Assembleia da República, porque antes da meia-noite ainda podemos dar uma salva de palmas, porque foi exatamente há 200 anos que no Porto se criou o chamado Sinédrio com várias pessoas que foram determinantes na Revolução Liberal, na Constituição de 1822, na Revolução de 1820, e que exatamente há 200 anos estavam a conspirar para construir a democracia, a liberdade em Portugal. Mas é sempre um gosto voltar a Coimbra e, mais uma vez, ao convívio do Grupo Parlamentar do PS. Agradeço a todos esta recepção magnífica e especialmente a todos os militantes do PS de Coimbra. E uma vez que ainda estamos em Janeiro, evidentemente que aproveito para desejar um excelente 2018 à grande família socialista, família a que orgulhosamente pertence. Estas são as primeiras jornadas parlamentares da segunda metade da legislatura, um tempo novo que se espera marcado justamente por mudanças estruturais, por opções inadiáveis, desde logo ao nível da transparência e da descentralização, temas de eleição destas jornadas parlamentares. Podemos dizer que esta é já uma legislatura marcada por realizações que há pouco mais de dois anos pareciam quase impossíveis. Em primeiro lugar, o facto de se ter rompido o bloqueio que travava a Constituição de soluções de governo à esquerda. Em segundo lugar, o facto de se estar a conseguir compatibilizar uma mudança na orientação da política económica e social com a preservação das nossas responsabilidades europeias. Foi efetivamente o sentido claramente maioritário do voto dos portugueses nas legislativas de 2015, mudanças na política, no respeito pelos compromissos europeus e internacionais. Estamos a janeiro de 2018. Segundo os dados oficiais, a quebra no desemprego é a maior desde que há registro. A taxa de crescimento é já a maior deste século. O déficit está controlado. Portugal recuperou a confiança dos mercados, dos investidores e até das agências de rating. E posso-vos dizer, como testemunho pessoal, quando encontro os meus homogos, presidentes dos parlamentos de todos os continentes, desde a Coreia à Costa do Marfim, passando por muitos europeus, verifico como são impressionantes, à escala global, os resultados económicos, sociais e financeiros alcançados pelo nosso país e a repercussão global que estes resultados têm. O maior risco, agora, seria o da autossatisfação. É certo que esse é um risco muito limitado no Partido Socialista, porque há, tradicionalmente, e bem, uma insatisfação crítica dos seus dirigentes e militantes, mas ainda assim é um risco. Há que prosseguir o esforço de consolidação das contas públicas, olhando com o realismo solidário para as manchas de pobreza que ainda persistem, para as desigualdades sociais e para a precariedade no emprego. Há que prosseguir o esforço de conciliar os compromissos internos com as exigências internacionais. Não é tarefa fácil, mas é possível, pois temos excelentes intérpretes no Governo, no Parlamento, especialmente no Grupo Parlamentar do PS, superiormente dirigido pelo nosso presidente, Carlos César. O sentido de exigência dos portugueses não vai diminuir. É bom que tenhamos consciência disso. Vai aumentar. Como sabem, sou um economista de formação, e julgo que ainda continuo a ser um economista, embora com estes anos de política, talvez, demasiado ativa. Mas sei bem, todos sabemos que não basta um bom ciclo económico para garantir a solidez política de uma governação. É condição necessária, mas não é suficiente. Exemplos de partidos de governo que não se afirmam politicamente, apesar dos bons resultados económicos, são abundantes, especialmente e infelizmente, na nossa família política europeia. Na política democrática contemporânea, os factos não falam por si. Faz parte do jogo democrático cada força política defender com convicção os seus pontos de vista. É aqui que entra o papel insubstituível dos partidos políticos que suportam os governos, desde logo o Partido Socialista. É aqui que entra o papel insubstituível dos grupos parlamentares, enquanto frentes de combate político, institucional e democrático. E neste sentido, não é nada fácil, nem muito menos secundário, o papel que o grupo parlamentar do PS, que tem aqui as suas jornadas, tem tido até agora e vai ter daqui para a frente. Parabéns e felicidades, caros César, porque são absolutamente merecidas estes votos. Caras amigas, caros amigos, cara Ana Catarina, que está aqui tão perto que há pouco me esqueci de referir, que somos amigos há tantos e tantos anos, adaptando a frase de um antigo Presidente da República, diria que a democracia há vida para lá da economia e das finanças. Também há um tempo próprio para pensarmos nas eleições. Bem sei que está na moda a antecipação dos calendários, mas a verdade é que em 2018 não estão previstas eleições, que eu saiba. Os portugueses não compreenderiam que por tativismos para eleitorais, este ano de 2018 não fosse aproveitado para fazer avançar mudanças estruturais adiadas há demasiado tempo. Não aquelas mudanças estruturais que querem impor a Portugal, mas as mudanças estruturais que Portugal exige. É isso que os portugueses esperam dos seus representantes. A Europa está a atravessar uma conjuntura melhor, mas o mundo atravessa terríveis ameaças. A Europa também terá de aproveitar esta fase e assumir a parte que lhe cabe, desde logo em matéria do aperfeiçoamento da União Económica e Monetária. As boas conjunturas não duram sempre e ninguém fará o trabalho por nós. Espero que também o Parlamento português consiga prosseguir o caminho de conciliação entre recuperação económica e conciliação orçamental, ao mesmo tempo que encontra, num quadro mais alargado possível, o espaço necessário para as mudanças que se impõem no setor da justiça, na transparência do exercício de cargos públicos, na gestão das florestas, na descentralização das funções do Estado, na qualificação dos investimentos das empresas e das pessoas. Caras e caros camaradas e amigos, este é o tempo da política e, nesse sentido, é também o vosso tempo, o nosso tempo, o tempo dos grupos parlamentares, o tempo do grupo parlamentar do PS. A oposição reorganizou-se democraticamente. Os partidos que suportam o Governo estão estáveis e de boa saúde. Portugal não é uma democracia de casos, mas há quem queira que seja. Como digo há muitos anos, há 16, talvez, não podemos alinhar com a política de casos, com os ataques aos deputados, ao Parlamento e à democracia representativa. Os portugueses sabem bem que só recorre ao ataque pessoal quem não tem argumentos políticos. Este é o tempo certo para a grande política, aquela que muda para melhor a vida das pessoas e que as reconcilia com a democracia, a verdadeira política. Caras amigas, caros amigos, caros camaradas, desejo os maiores sucessos para estas jornadas. É do vigor dos grupos parlamentares que se faz a saúde do Parlamento e da democracia. Viva o nosso partido, viva a República, viva a democracia. Muito obrigado.